Bolo Todd Simples Em um recipiente, adicione o trigo, o açúcar, o Todd, o fermento em pó, o bicarbonato e misture. Junte o óleo, os ovos, a água fervente, a pitada de sal e misture bem. Não se esqueça pessoal de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Despeje a massa na forma reservada. Leve ao forno pré-aquecido. Asse a 200 graus por cerca de 35 minutos ou até dourar. Retire o bolo do forno. Espero que gostem! Obrigada por assistir, inscreva-se no canal e siga as redes sociais. Até mais!